Olá, boa tarde. Estou gravando este vídeo para te dar algumas dicas com relação à escrita do seu trabalho. Então, comecei olhando aqui a sua introdução, né? Porque você mencionou, professora, a introdução tem muita coisa para escrever. Olha, não é que é muita coisa, né? Então, olha, eu comecei aqui olhando a introdução. Vim aqui no assistente de blocos. Não é que é muita coisa. Esses tópicos que são solicitados na introdução são os ideais, os essenciais para uma introdução. Então, se você fizer eles, você vai ter sucesso no seu trabalho. Se você não fizer, provavelmente não terá. Então, é a orientação. O que eu percebo aqui, olha, é que você realmente não está seguindo certinho o que o assistente de blocos está te orientando. Veja, nesse primeiro bloco, você vai falar sobre o panorama e sobre o tema. Então, você vai apresentar o cenário do tema, falar, contextualizar seu tema, seu assunto. Só que aqui, você traz citações de lei. Você está falando até na organização dos capítulos, olha. O que é que coloca no primeiro, no segundo, no terceiro. Essas informações não são para serem colocadas aqui, né? Estrutura dos capítulos é aqui. Então, aqui é para falar sobre o quê? O cenário, o panorama do tema. A estrutura dos capítulos, olha. Aqui, como ele diz claramente, apresenta a estrutura dos capítulos. No capítulo 1, fala sobre isso. No 2, fala sobre isso. Aqui, né? E aí, você fez. E fez lá também. Aí, não pode. Tem que seguir certinho o que está orientado aqui. Por exemplo, olha. No problema de pesquisa, aqui, você vai apresentar seu problema. Você vai fazer uma breve contextualização do problema. Depois, a pergunta problema que você vai apresentar. Aí, aqui, pela minha leitura, eu senti falta da pergunta problema. Inclusive, você escreve muita coisa. Não pode, né? Olha, aqui, veja o exemplo. Se eu te perguntasse, olhando o exemplo, e olhando o que você escreveu, você vê a diferença? Sim, né? O exemplo é só um parágrafo e uma pergunta. Olha quantos parágrafos você trouxe. Então, tem que observar isso. Tem que escrever o que o bloco pede para escrever, tá? Então, qual é a orientação? Aqui, no objetivo da pesquisa, apresenta-se o objetivo geral e específicos. Aqui, até que você apresentou o que. Agora, eu vou concluir aqui, porque eu quero falar para você a questão também de perceber que nesse seu texto tem citações. Só que o modelo, olha, ele é sem citação. Aqui no monográfico, a gente tem a opção de introdução com citação. Isso depende do que a faculdade pede. Se a sua faculdade está pedindo uma introdução com citação, você cadastra. Se for sem citação, não faça citações, porque não é necessário, tá? Siga pontualmente o que o monográfico está pedindo para escrever, né? Por que, professora? Porque, olha, na introdução mesmo, aqui no bloquinho, no primeiro, no panorama, você colocou citação, mas o bloco, ele não pede. Olha, no exemplo, inclusive, não tem nenhuma citação, né? Então, não faça. Só faça se o bloco pedir. É claro, minha faculdade, por exemplo, ah, professora, mas minha faculdade está pedindo a introdução com citação. O que é que tem citação na minha introdução? Então, cadastre o modelo próprio para isso. Esse não é para fazer citação. Para cadastrar o modelo de introdução com citação, você vem aqui em cadastrar capítulo, tipo do modelo, eu seleciono introdução. Modelo, eu seleciono introdução com citação. No título, eu digito introdução, tá? No nível, eu deixo primário mesmo, porque é um capítulo. Se fosse subcapítulo, seria o secundário. Se fosse um capítulo dentro de um subcapítulo, seria o terciário. E assim por diante. Introdução, capítulo primário. Depois, é só salvar o capítulo e ele vai aparecer na estrutura do seu trabalho. Tá vendo? Introdução com citação. Quando você vier no assistente blocos, vai ter o momento ideal para você inserir citação. Tá vendo? Aqui, a estrutura é bem parecida com o de introdução sem citação. Só que aqui, permite que você faça citações no texto. E aí, fica para você escolher. Aí, você confirma com o seu orientador, com a sua faculdade, no manual, se é introdução sem ou com. E aí, você apaga o outro capítulo. Escreve o capítulo ideal e apaga o outro. Como é que apaga, professora? Clicou sobre o capítulo, ele fica azul. Basta vir aqui em engrenagem de configuração, clicar em mover para a lixeira, tá bom? Porque não vai ficar dois de introdução, só fica um. Outra orientação, né? É que você, para escrever, né? Você acesse a proposta de pesquisa que você fez e traga, né? Por exemplo, no bloco de problema de pesquisa, como eu disse, eu não vi problema de pesquisa aqui. Não tem, você não colocou. Aí, você tem que atualizar, né? Você tem que vir, ó. Você tem que... Eu vou clicar em concluir para te mostrar. Você tem que acessar a sua proposta de pesquisa, vai clicar aqui em elementos, você vai copiar o problema, volta, vem na introdução de novo, né? Assistente de blocos, vai no probleminha de pesquisa, desce a telinha e cola ele aqui, né? Só que eu não vou colar, porque aqui realmente precisa reorganizar esse texto. Tem muito texto aqui que você vai precisar retirar, porque tem muita coisa. Mas, você pode até aproveitar esse conteúdo em outro capítulo, né? Enfim, mas aqui, basta um parágrafo contextualizando o tema, cola a problema, a tica, pergunta o problema, o problema de pesquisa que você copiou lá da proposta, como eu te mostrei, e tá feito o seu parágrafo aqui, tá bom? Então, tem que fazer essas correções no seu trabalho, é o primeiro passo, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho